a galera vocês não sabem o que aconteceu tão grande por nada não existe então galera é tipo muito dor nas costas sabe tipo aqui ó aqui ó tudo aqui marco roupa atrás corpo todo não só como só com a barriga só com a barriga para trás dói meu deus galera muito meu deus então galera vou gravar esse vídeo só pra mostrar pra vocês que eu tô meio mal esse dia sabe não sei se eu vou conseguir gravar vídeo direito mas né tem que ter um jeito então galera tô aqui acabei de acordar já é meio de 24 de mim bem tarde hoje né o copo de pijama ainda galera já é meio de 24 já tá com a galera né o rosto tá muito e aí é um chapa chapa mexendo ali ó a vermelha dele sabe acho que deve ser o vento é o viro da rua com o vento que tá galera É o vídeo Nossa, que susto Nossa, galera Tô com muita dor Então, galera, hoje vai ser um vlog Só, sabe? Um vlog pra vocês É isso E Vai ser um vlog só Tá ventando demais, cara Tá ventando demais Por isso que eu fiquei parado do nada, né? Porque eu comecei a ver o barulho Eu falei, eu era muito vento, cara Vocês viram o BG? Eu gosto muito da cabina Eu sou louco, meu Deus do céu, cara Vou começar a fazer vídeo de vlog também Pra vocês Pode ser vlog no caso da minha avó Vlog no caso do Clebinha Já, já vou jogar o Vordigo em mim Uma aqui primeiro Passa um pouquinho de dor nas costas Não sei se eu consegui o amor Vai embora, né? Se Deus quiser Eu tô sozinho, galera Me apoio lá Pra cidade Eu falo, eu não queria ir Porque eu tô com muita dor nas costas Sabe? Se você sabe que eu tô com dor nas costas aqui Deixa eu nos comentar Peraí Tá bom Tô bem sumido, galera Não, sumido é porque eu tava organizando Mas esse 3D Hoje é sábado Sabe? Hoje é só um dia Deixa eu ver Dia 16 Sábado Dia 16 Então Se eu ver Eu acho que vai tá postando em segunda Eu acho Terceira Terceira Quarta Nossa 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 Estou vendo aqui Esse daqui é uma toalha Uma toalha Que eu tô ligando Você é louco Quanto cor é essa toalha Então, galera É isso Bora Jogar Tomar cama então Tomar um cafezinho também Às vezes então Um pouquinho Tá Trocando de roupa aqui já Galera Eu não vou Galera Eu não vou mais se mudar Sabe? Eu ia se mudar Eu tava pensando Em se mudar Só que a minha família Falou desiste Porque vamos A gente vai aumentar Os quartos Aqui em casa Sabe? A gente vai aumentar O terreno Também Tipo Eu já mostrei pra vocês Né galera Aqui pra lá Tipo lá da minha casa Tem uma casa Cheia de lixo Né? Eu já tinha contado Pra vocês Então Então Eu vou levantar uns Que tomam Fica aqui de roupa E bora Eita E aqui ó E bora arrumar cama Não quero é porque Se vocês arrumam a cama Eu falei assim Eu arrumo cama Assim Bastante Eu arrumo bastante Bastante Sabe? Galera Galera Já já Vou jogar um videogame Galera O que vocês acham Eu vou comer primeiro Ou eu jogo videogame Eu acho que eu vou comer primeiro Sabe? Melhor né Que dizer Pode ser um suco Só Tá bom? Pra não ficar com fome Porque eu tô morrendo Com um pouquinho de fome Tô morrendo de fome Sabe? Com um pouquinho de fome Sabe? Voltamos aqui então Nós estamos quase no filme Tá Meu Galera É só rolar assim sabe Que daqui eu preciso Colocar aqui Meu chinelo Descanso E trocar de chinelo De boné Meu chinelo Descanso Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá O vento Hoje tá muito vento Galera Meu Deus Hoje tá muito vento Hein Tô dançando tiktok Galera Fazer um jogo Faz esse tipo Não faz tiktok Eu acho que Como fazer um Só um tiktok O vídeo fica mais legal Sabe? Mande ideias de vídeo Porque eu tô sim Ideias de vídeo Também Só Tio Eu tô organizando o canal Só falta ideias de vídeo Painel no meu canal E trocai Caraca 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 Né? Caraca Hoje eu acordei Minha paixão Manteve Fule lá Pleno Né? Foi pra cidade É falar no que isso Com o mundo nas costas Mas tá bom Fiquei Não pensei Se eu vou no sofá Porque a gente Senta na cadeira Pra jogar o videogame Né? Aí também as costas Não tem Que boa Que bagunça Sabe quem foi, galera? Meu Pietro Gael Meu nem Nem Vamos Primeira coisa que eu faço Sendo na cadeira Não sei o que eu tô fazendo Embaixo Porque ali tem bolacha Coitade Porque ali tem bolacha Né, galera? Que isso? Olha essas cordinhas Sério? A gente se vê de um dos Nem sei se eu como hoje Deixa eu comer pra Pra almoço E galera Hoje eu vou fazer Comida Fazer comida Ai nada Pra meu pai chegar Porque ele vai Porque eu não posso sair De muito fogo, né? Eu só tenho 14 anos, né? Eu já fiz mensagem Em junho dia 15 Mesmo assim Eu não posso Mexer com fogo E vamos comer Uma bolacha, então O único jeito Olha, tem uma bolacha Eu acho que deve ser Da minha irmã Porque eu não lembro Se tinha Se tinha deixado Da minha Minha última bolacha Preferida Pro gado de limão Eu amo Pro gado de limão Daqui a pouco Eu vou estar Virando um pro gado Bolacha de limão Já sei Não sei se vai dar pra gravar tela Do Xbox, né? Mas vou tentar E se não der Eu vou gravar assim mesmo Sabe? Na mão mesmo Jogando Vou funcionar com um lugar Vou ligar o fio Criança Não liga Não liga na tomada Tipo Criança Se for ligar uma televisão Pega só aqui Enfia no braquinho Entendeu? Mesma coisa do que o outro Se o outro for A televisão Daqui o videogame Coloca isso aqui No biquinho Agora foi Foi uma dificuldade Mas foi Não sei se eu vou jogar hoje Mas Eu tenho Tiktok Tiktok Eu tenho GTA FIFA Não FIFA Não Eu tenho Eu tenho GTA FIFA E Fortnite Só pra você Se sentar Eu acho que Dá pra posicionar Em algum lugar Só que Tem que pegar bem A televisão Tem que pegar bem A televisão É Meu Xbox RS Ganhando minha mãe De aniversário Olha Uma ligadinha Ali Olha 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 o jeito Que eu O videogame É Agora Vou comer Uma bolacha Opa Já estou Esquecendo Ai Então Não posso Mostrar Porque Tem três Pc1 Do meu cunhado Do meu Amiga Do meu Apareceu Em mim Sabe Não posso Mostrar Nem Se não Vaza Meu Medio Do meu 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 E aí Galera O que eu jogo Fortnite Vamos jogar Fortnite Né Ó Galera Já vou avisar Que eu sou ruim No Do meu Do meu Do meu Do meu E aí 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 Cadê os caras? Cadê ele? Ah, meu Deus, meu Deus. Agora você tem nem que tirar, meu Deus. Que isso? Ah, meu Deus, eu vou correr. É, galera, sou ruim mesmo. É isso, é a vida. E, galera, vamos jogar FIFA, galera. Vamos jogar final. Eu vou jogar junto com o Paris Saint-Germain. Contra Baixa Lunga. Vamos jogar Champions. E, galera, ó, pra vocês saberem aqui, se vocês querem um campeonato de FIFA também, tipo, eu, meus amigos, o meu Clebinho também, tipo, tipo assim, a gente solteia quem vai um contra o outro. Aí quem perder vai pra final, entendeu? Deu, galera, entendeu? Avança, sai. Ó, galera, meu time vai ser... Não, não quero. Não tô aí, galera. Não. Não. Não, cara. É aqui, não. Jogou rápido, galera. Jogou rápido. Eu sei, cara. Eu sei, eu sei, sei, sei. Vai, 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 vai. Vai lá, boa. Aí, graças a Deus. Ó, galera, a gente vai jogar, é, um, final, é feitinho pros Ligue e final da UCF. A gente vai com Paris Saint-Germain, né, galera? Porque a gente é Paris. A gente Paris Saint-Germain, né, galera? Paris Saint-Germain, contra o Aido Ways, Messi. Paris Saint-Germain, contra o Aido Ways, Messi. Neymar? É, pode. Vai fazer você, Laura. Quando eu falo, vai ser... A manhã vai ser... Então, galera, bora. Vamos. Calma aí, deixa eu ver se o... Mestre está ali, meu. Autorismo! Ó, tô falando, ó. Ó, opa, Demire, ó, Demire, é Dignore. Olha o busquete. Mandou pra separar o Obyang. Obyang, Obyang, Obyang. Obyang, oi. Obyang, oi. Obyang, oi. Obyang, oi. Obyang, oi. Ah, não, por Ramos. Eu tô olhando no Barcelona, galera. Berratti. Opa, paredes. Messi. quatro prato com o teu porto o pai já pediu bola já pediu bola se vocês querem eu conto meu cunhado que é muito bom também no fifa deixe bastante vai entendeu eu não tenho dois controle ainda galera mais né onde eu vou ter a equipe vai 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 e eu quero ver o o que ela não deu a igreja gente não tá a gente tá um pouquinho difícil eu sou bom que da minha só que com mais bom mesmo já toma uns 20 anos agora quando vai no último nível rádio lá o mestre o mestre cai jogando o chão é se olha o mestre olha o mestre quanto o blog eita de bruxo respirou derrote manda para o mestre o mestre olha o nosso time recuperou o pereira eu vou ligar olha o pereira a espalma do leiro só que tá pedindo oi minha minha filha tá aqui meu pedido ela minha filha do controle está traque Eita, Neymar Manda, maguleiro, teristéreo, piedra Galera, vocês não estão vendo aí que outro Quanto é mais parte aí, né? Porque o vídeo vai ser muito longo, né? Manda pra animazinho Olha o animadinho, animadinho Eita, chutou uma erro Galera, eu pensei que gulé pegou, galera Pensei que gulé pegou Tá aí Ih Matinho Ah, o Jesus É, se vocês acham que não foi... Ladrão Falta Coloca assim Foi falta sim Dubai Não, do Barcelona Não foi falta Do Barça Piano Te quer dizer, né? Quanto é o segundo tempo? Não, ficou no gol Tomei gol, galera Olha o golaço, galera Tomei Meu Deus Olha isso Nossa Nem o Tafariu pegava essa bola, galera Não é marcação na bola Não tá pegando muita bola Não tá passando muito bem Olha o gol, galera Vamo, 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 vamo Passa, passa Que o cara é ruim Que o cara é meu mano Ah Vamo, 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 vamo Vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Olha o Neymar Neymar chuuuuta na tab Olha o barco de cabeça Bora aproveitar o empate Bora Bora não O que tá acontecendo? Ih, galera Já era né Perdemos Perdemos Hí, galera não deu certo mas ele virou e até no night não deu mas se vocês querem que eu faça um verso um torneio também torneio com qualquer time pode ser com o time do brasil pode ser com o time do eu pode fazer a copa do mundo galera é pode se quiser se vocês querem que eu faço copa do mundo deixando 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 sem like se você deixa e compartilha para todo mundo os seus amigos para sua prima o seu avó sua mãe para todo mundo que você conhece viu então é isso foi um bloco se vai ter mais blog acho que vou finalizar esse vídeo porque depois vou gravar outro vídeo sobre outra sobre outra coisa entendeu então tchau galera até o próximo vídeo deixa o like se inscreve no canal ativo sinificações porque eu não falei isso né se inscreve no canal ativo sinificações para não perder vida nossa pediu faça maratona faça maratona joão amaral que vai ter vídeo ou segunda né acho que é que eu não lembro mais e faz três vídeo com um vídeo no canal então fui galera um abraço e fui